Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita Aqui ao meu lado um convidado muito especial, o doutor Jovem Conservador de Direita Que conseguiu arranjar algum tempinho para vir falar connosco sobre o que está a passar E não houve podcast a semana passada porque, vá-se lá saber porquê, nunca me aconteceu na vida Tive uma gripezinha, nunca tinha acontecido Nunca tinha? Não E gostou? Foi uma experiência, continuei a trabalhar, agora não tinha era voz de podcast Sim E então não pude ser o seu convidado a semana passada, o senhor fez podcast, há mesmo? Não, não O quê? Não arranjei ninguém que estivesse disposto a vir Convidei boa gente Quem? Tipo o vocalista dos Scorpions Mais E o baterista dos Scorpions E mais E o baixista dos Scorpions Ok O guitarrista não O guitarrista nem pensar que essa pessoa entrava no meu podcast Ok Esse senhor que nem sei o nome dele Sim, sim, sim Caramba, mas se conseguisse alguém dos Scorpions íamos saber mesmo se eles eram um Se o Wind of Change era uma música criada pela CIA É É? Por isso é que eu queria tê-los aqui Ok Queria só falar sobre isso E falar sobre a opinião deles sobre a performance do Dr. Rui Rocha Nos debates Acho que é importante Ah, mas diga uma coisa Para além do Still Loving You e do Wind of Change Quais é que são as suas músicas preferidas dos Scorpions? Aquela do Number of the Beast Sim, sim, sim Não Isso é Iron Maiden É? Ok Eu gosto de Scorpions não tanto pela música Naquela Knockin' on Heaven's Door Sim Mas eu gosto de Scorpions não tanto pela música Mas pelo estilo Ah é? Sim Boina e Ah, gosto da Boina Sim Ah Quantos vocalistas de Boina há? Dois Não É do ACDC e o do Scorpions Ah, ia dizer o guitarrista dos Delfins Ah, também é verdade O Dr. Fernando Cunha Sim Ou seja Delfins, resistência Podiam fazer todos um podcast Todos os Sim, sim Um podcast de pessoas que usam de Boina virada para trás Os três Boinas? O Dr. Boinas também podia vir Se bem que ele já não usa Ele já não usa Boinas Mas continua a ser Boinas Pois é Acho que merece Os quatro Boinas? Eu ouvia-se O Dr. Samuel L. Jackson também costumava andar de Boina para trás E acho que é o único que pode Que tem essa E é o único que fica bem É o único que fica bem Tem essa coisa Foi ele que inventou isto? Usar Boina virada para trás? Não sei Eu acho que foi Não sei se foi ele Ou se foi o Dr. Tarantino Na altura do Da promoção do Jackie Brown Porque o Dr. Tarantino também andava de Boina Para trás Mas ficava como seria de esperar Sim Não há milagres Aham Eu gosto do Dr. Tarantino Naquele filme Do Dr. Roberto Rodrigues Qual? O Desperado? Não é o Desperado From Dusk Till Dawn Sim Aberto até de madrugada Sim Ele mete a Dra. Salmeyek A dançar Num bar E ele chupa-lhe o dedo do pé Ele chupa-lhe o dedo do pé Eu gostava de estar nessa reunião Em que o Dr. Tarantino Disse É meio importante Para esta cena Que ele lamba o pé Da Dra. Salmeyek Sim E o Dr. Tarantino Que em todos os filmes Os easter eggs deles É mostrar os pés Das atrizes principais Sim Mas ele a lamber Foi nesse filme mesmo Pois foi Eu gostava de o ver A lamber o pé Da Dra. Margot Robbie No Once Upon a Time in Hollywood Aquilo quando ela mete o pé No parabrisas E está todo porco Quando vai ao cinema Não é ela É uma das outras Ela é quando vai ao cinema Ela é quando vai ao cinema Sim E uma das outras É no parabrisas Quando vai no carro Com o Dr. Brad Pitt Eu gostava de o ver A lamber esse pé Ele lambia Lambia, claro Achei que isso era Uma questão para ele Ele vai lá E lampe tudo Doutor, vamos então Aos temas Temos muita coisa Para falar Temos duas semanas Muitas coisas para falar Duas semanas De temas interessantes Mas eu se calhar Começava pelo fim Foi o que aconteceu ontem Então O grande debate Dos partidos pequenos Ai, foi incrível O melhor debate Das legislativas Sim Acabou por ser aquela coisa De Uma pessoa andou A comer Durante duas semanas Bitok E ontem foi Salmão com sushi Picanha Foi tudo Meteu Parece um buffet Aquilo De baixa qualidade É verdade Que é mesmo aqueles buffets Que uma pessoa paga Pouco daqueles Tipo 20 euros por pessoa E vem um robô Sim Entregar à mesa Desse Desse Fraquinhos Mas pelo menos Deu para Pronto Para lavar o palato Foi bonito Para já Nos partidos pequenos Agora Há para aí Quatro chegas Diferentes É, não é? Que é engraçado Isso abre portas A que num futuro próximo Possa haver uma Assembleia da República Só com vários tipos De chegas Sim O chego original O chego Aliança 21 Que é do Amigo do doutor Cabeça de Geleia Que ficou chateado com ele Sim Diz que o chego Não é de direita agora Ou não é verdadeira direita Alternativa 21 Alternativa 21 Sim Que é fixe Mostra cá Tipo 20 alternativas Antes desse Sim E posiciona-se Como a Segésima primeira Depois tem Nova direita Da doutora Sandra Liber Sim Que quer ocupar Aquele espaço Entre o chego Ela diz Que quer fazer a ponte Entre o chego E o PSD Como é que o doutor Acha que ela vai fazer Essa ponte? Eu acho É que ela não tem De fazer a ponte A ponte já foi feita Há muito tempo Que é As pessoas têm de pertencer Ao PSD E quando vão Para quinto ou sexto lugar De uma lista Para as legislativas Abandonam o PSD E vão para o chego Para serem o primeiro Ou o segundo É assim que se faz a ponte Quando a pessoa falha No PSD Vai para o chego Vai para o chego Pois Mas ela não Ela quer ocupar Esse espaço vasto Que existe ali A ponte de salazar É isso? É Quer construir uma ponte de salazar Entre o chego E o PSD E eu acho que pode ser Uma coisa do género Alguém nos chega Mandar para a terra dela E ela chega ao PSD E diz Este senhor não é racista Este senhor é anti-woke Eu sou amiga dele Sim Portanto não há racismo Não se preocupe Ela pode fazer essa coisa Acha que ela pode ser Uma mediadora? Sim Ali um buffer Do racismo Chega para o não racismo Do PSD Sim Depois tem o original De todos O inventor O OG O doutor Pinto Coelho O faixa OG Que continua lá Triste Ele pensa mesmo As coisas que o doutor Cabeça Desleia Finge que pensa Pois é É verdade E é triste Ele vê alguém Que lhe roubou as ideias Consegue estar a triunfar Neste momento É o terceiro partido Pode até tornar-se o segundo Ou o primeiro Quem sabe Ele está ali A falar de imigração Falou de Ponte Salazar Já sabe A gente sabe Quando entopa Ponte Salazar Lisboa para praticamente Ponte 25 de Abril Ponte Salazar Lisboa para Ponte O nome é 25 de Abril Salazar Lisboa para Ponte Salazar E o senhor ainda não conseguiu mudar E porque o doutor Pinto Coelho Não teve sucesso Para ter pessoas Na sua convenção A dizerem aquilo Que ele não precisa de dizer É um bocadinho Como o doutor Cabeça Desleia Quando faz uma convenção Ele é o mais moderado De todos os intervenientes Para as pessoas na televisão Pensarem Ok Pelo menos Ele está ali a controlar Estes maluquinhos todos Que dizem Que são fascistas Ou que eram do PSD E do CDS E que têm saudades Do doutor Salazar E ele diz Não, não Eu sou democrata Doutor Pinto Coelho É o quinto maluquinho Da convenção do Chega Mas que precisa de ser Como o doutor Cabeça Desleia Quando apareceu E queria meter Ciganos em campos Específicos Etc Agora é um moderado E ele agora O mesmo doutor Pinto Coelho Apresentou sinais de moderação Não foi só Esse radicalismo Sim Ele disse por exemplo Que queria acabar com os sindicatos O direito à greve É uma profunda injustiça Para com a nação E para com as populações Repare No setor privado No setor privado Não há greves Só se fazem greves Também há Não há tantas Mas também há Não conheço nenhuma Só se fazem greves No setor público Porque é uma arma de arremesso Do terrorismo Dos sindicatos Que praticam Política terra queimada E isso prejudica Uma Isso leva Um prejuízo Económico Brutal ao país O prejuízo Para as populações Para as pessoas em si Imagino Não é justo Uma pessoa comprar um passe E depois Haver sucessivas greves Dos transportes Porquê? E a pessoa é prejudicada E depois das duas Uma Ou não vai trabalhar E está a prejudicar também A sua empresa Está-se a prejudicar A si própria Ou então tem que ir Com a viatura própria E isso gera Um pandemónio no trânsito Olha Aumenta a poluição Que é ali A pescar o olho À eleitorada Iniciativa Liberal Como que eu me queria E não só a iniciativa liberal Eu não sei se o senhor Viu aquele documentário Uma fábrica americana Em que O Partido Comunista Chinês Decidiu abrir Uma fábrica Nos Estados Unidos Não é o Partido É um capitalista Do país comunista China E A principal Preocupação deles Em que eles diziam Se vocês abrirem Um sindicato aqui Nós vamos embora Retiramos o investimento Também são Portanto Ele Apelar aos Sim São moderados Tem essa parte moderada Não podemos dizer Que é todo radical Sim E ele foi corajoso Em falar de Ponte Salazar Que é aquele tipo de coisa Que as pessoas do CDS Só dizem em privado É Ele dizia Ah Ponte Salazar Em privado Mas em público Sim Dizem Tem pouca coragem Dizem Aquela Ponte Coisa Daquele dia É terrível Ele disse mesmo Ponte Salazar É verdade O Dr. Pinto Coelho Que fez um rebranding Ao seu partido Aquilo já não é o PNR É o ERGT Mas ele fez questão de dizer Ah para as pessoas Que estão desatentas O ERGT É o antigo PNR É o novo É o PNR Para quem não percebeu ainda Para quem está distraído O ERGT É o PNR Só que mudou de nome Sim Muita gente achava Que ele era um representante Da Libidium Fast Sim porque o ERGT É assim um nome Pois No mesmo debate Tínhamos a pessoa Para Tínhamos lá também O Dr. Bruno Fialho Ah sim Esse é o quarto chega É o quarto tipo de chega É Que é Tinha várias ideias Mas é O Dr. Bruno Fialho Tomou o Red Pill Sim Certo Mas tomou Meio fora de prazo Sim Já estava mesmo Sim Teve ao sol e tudo Foi o Red Pill Que teve ao sol Foi E tomou contra a sua vontade Porque ele Por ele não toma nada O ERGT Parece o do Blue Pill Não é Do Viagra Neste caso Pois sim Exato E o Dr. Bruno Fialho É o quarto tipo de chega É aquele partido O ADN Que surgiu durante a pandemia E chama-se ADN É um bocado em homenagem A consigno de unidade Dos membros do partido E não só Para as pessoas Que não se lembram Na altura Ele esteve à distância Ele esteve a fazer O debate Porque se recusou A tomar a vacina Porque se recusou A tomar a vacina E tinha um elefante De peluches Para fazer Uma alegoria Que foi literal Que era Temos de falar Do elefante No meio da sala Que era um boneco Que era um boneco Ele desta vez Não levou um boneco Infelizmente Mas ele próprio Comportou-se como um boneco Mas não tinha aquele carisma Não, não era a mesma coisa Ele sem boneco Não é a mesma coisa Não, não é Perdeu muito Imagina o que é O senhor Eu nem sei o nome dele O do Dr. Donald Tinho Sim, esse senhor O pai do Dr. Donald Tinho Aparecesse ao Dr. Donald Tinho Quem é ele? É como se estivesse nu Sim E portanto O Dr. Bruno Fialho Ter aparecido sem o elefante Uma pessoa ficou logo Ah, e agora? Mas ele falou de Falou de coisas extraordinárias Falou sobre educação Disse que Não quer ideologia de género Nas escolas Diz que a escola É para ensinar Coisas E não Não para ensinar ideologias Ele diz que quer trazer E disse esta frase Eu quero trazer a ciência Para a escola Para acabar com as ideias De fraude climática Que opte pela ciência E não pelas fraudes climáticas E todo o tipo de fraudes Que temos aí Tudo é fraude Tudo é Fraude é climática As alterações climáticas É uma fraude também Só uma fraude Pergunto Existe fraude climática Portanto Ele quer trazer a ciência Para dentro da escola Para os cientistas Que ele escolher Pararem de falar De alterações climáticas Falou dos puns das vacas Ah, falou disso Que é tudo uma treta Ou acha que os agricultores Estão na rua A batalhar pelos seus direitos Porque hoje em dia Desculpa a expressão A comunidade europeia Quer proibir-los De fazer agricultura Porque os puns das vacas Vão Sabe Bruno Fialho Já vai com mais tempo Que os outros Tem mesmo que concluir Deixe-me fazer uma pergunta Sabe quanto é que é O CO2 Na atmosfera terrestre Não sei E quem faz as perguntas 0,3 E não trago as respostas Todas na cabeça 0,2 Foi o único E temos de dizer isto Porque o doutor Cabeça de Geleia Tem o exclusivo Durante Os debates Entre os partidos Que vão ter eleitos De dizer Palavras acabadas Em eira Acabou a brincadeira Acabou a bandalheira O senhor O doutor Bruno Fialho Disse que queria acabar Com a roubalheira Um plágio Do doutor Pedro Abanhosa Provavelmente É O plágio mais É que ele é Totalmente a favor De liberdade E acho que ele devia Ter dito Que ninguém é de ninguém Sim Ou quando alguém Nasce 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 selvagem Sim Eu Também Sob educação A doutora A doutora Sandra Liver Também tem Teve boas ideias Teve boas ideias Sob educação Ela quer trazer os uniformes Para a escola Ela diz que quer acabar Com a discriminação Da moda Das pessoas Andarem Na escola A gozarem uns Com os outros Porque isso Não é de agora Lembra-se Lembra-se Que eu tenho dito isto Há anos Existe muita Direitofobia Nós quando íamos Para a escola De calça caqui E de polo lacoste E com aquele cabelinho Dito A foda-se Meio playmobil Éramos muitas vezes Escoçados E muitos jovens Fingiam que não eram Direita Sim Para não sofrerem Esse bullying Direitofóbico Certo E portanto Uma forma de acabar isso Era a roupa Eu acho que ela Não foi longe Foi pouco longe demais Porque por exemplo A questão das fardas Eu concordo Por exemplo Se retirarmos Todo o mal Que foi feito Em Auschwitz O que é certo É que podemos dizer Que não havia Nenhuma inveja Em relação às roupas Porque lá era tudo igual Tudo igual Não havia aquele guarda Que ia todo dadida Que sofria bullying Do guarda Que ia do robôs Era Havia tudo Tudo igualzinho Nesse aspecto Sim Correu bem Correu bem Noutros aspectos Correu mal Sim Lá está Copo meio cheio Sempre Em todos os momentos Agora eu acho Que ela não foi longe demais Não foi muito longe Porque as questões da escola Não é só isso Pessoas têm peso a mais E peso a menos Que muitas vezes São Quer umas Quer outras Sim Sobretudo Pessoas que são bem feitas Essas são as que sofrem mais São Porque o regime Que têm de passar Para serem Fits e tudo mais As pessoas não sabem As dificuldades Porque passam E muitas vezes São alvo de inveja Mais essas Do que as outras É porque depois Eles veem um gordo Sentem-se com vontade De bater E hoje em dia Por causa dos loucos Não podem Pronto Mas aí como é que se faz? Como é que se nivela Para as pessoas Serem todas iguais? E mesmo pessoas Por exemplo Que têm A cor da doutora Ossanda De repente Andarem numa escola De pessoas Que não têm a cor dela O que eu acho É que Neste caso Deviam pintar a cara De branco A todas as As crianças Para serem iguais Para não sofrerem Não estou a dizer Para não sofrerem Não estou a dizer Por exemplo Se for numa escola Da Amadora Não estou a dizer Para fazerem blackface Isso nem pensar Não estou a dizer Que as crianças brancas Têm andado blackface Isso não Não quero Que elas sejam canceladas Agora o contrário Fazer whiteface Em colégios Se calhar pode ser bom Para eles não sofrerem De discriminação Não sofrem tanto racismo Mas o doutor Vai ser cancelado Já sabe Essas ideias Eu não sei Se o doutor Viu o jornalista Da RTP Que chamou A Sama Binulada Na doutora Osana Eu tenho agora Um maestriante Quer nestes debates Quer em termos De eleições Osama Osama Bin Libra Osanda Osanda Bin Peço desculpa Foi um Eu não sei Porque é assim Eu acho Vamos falar do doutor Carlos Daniel Certo? Que foi o herói Foi o herói da noite Foi o herói da noite Não se riu nenhuma vez Ele para mim Ganhou o debate Eu não sei O que é que os outros Jornalistas à volta Aqueles que têm de fazer A ressaca Do debate E falar com Estas pessoas O que é que estiveram A fazer Durante o debate Mas eu não sei Se eles Fizeram o jogo De shots Do género Sempre que alguém Disser uma coisa estúpida Um shot Eu não sei se havia Garrafas suficientes Estudos da RTP Para os jornalistas E portanto Isto pode acontecer Eu gostei Quando ele corrigiu E disse Oh Samabil E eu Mas eu não sei Eu acho que ela Não está envolvida No 11 de setembro Acho que não Ela nasceu Antes do 11 de setembro Nasceu antes do 11 de setembro Ok Mas acho que não está envolvida Sobre ela Ela também O partido dela O nova direita Ganha aqui uma batalha Aos outros partidos da direita O que quer Descer mais impostos Ah sim E o que tem mais despesa Sim mas Aí ela Depois tem o lado racional Que é Vamos recuperar tudo Com dinamismo económico É a escola Doutor Rui Rosta E Doutor Luís Montenegro É vamos baixar Baixar impostos E a seguir Aumentar despesa O dinamismo económico Recupera tudo Mas se calhar O doutor Carlos Daniel Fez-lhe a pergunta Fez contas Ou gostaria isto Não, não Sem dúvida Sem dúvida Claro Então o que ponto é que deu Claro que sim Claro que sim Ela risse Fizeram contas Sem dúvidas Claro que fez contas Então Mas ela tem de aprender Que só o doutor Cabeça desleia É que tem o privilégio Os jornalistas não lhe perguntarem Como é que ele vai pagar as coisas Certo Mas atenção E aqui Há que fazer uma defesa Ao dinamismo económico Porque Pense O seguinte Nós só lá vamos Com trabalho Com esforço E sem as coisas dadas De mão beijada Se nós dissermos já Na direita Que o dinamismo económico Vai nos fazer ter Um crescimento De 20% ao ano As pessoas vão relaxar E pensam Ah, isso vai acontecer naturalmente Não Se nós não apresentarmos contas As pessoas vão estar motivadas Para o dinamismo económico E vão querer Provar que isso funciona As contas estragam tudo As contas podem estragar A vontade De trabalhar Em função Dessas contas Por isso é que o doutor Luís Montenegro No debate Com o doutor Pedro Nuno Santos Não sabia Que o corte dele No IRS Ia ter impacto Ao longo da legislatura toda Ele achava Que era só uma vez É Só uma vez Ele estava a contar Com o crescimento económico A seguir Também pode acontecer Com o doutor Luís Montenegro Que fez muitas vezes O sorrisinho Eu não sei se reparou O doutor Luís Montenegro Tem o sorriso Do doutor Tim Curry No Sozinho em Casa Poxa Do empregado do hotel Do empregado do hotel E então Ele faz esse sorriso Porquê? Eu não sei se recorda Quando o doutor Passos Coelho Disse na cara das pessoas Que não lhes ia cortar Os subsídios E disse isso No dia 1 de abril Estava a brincar O doutor Luís Montenegro É uma criança É uma criança O doutor Luís Montenegro Riu-se na cara Do doutor Pedro Nuno Santos Porque ele não sabe Aquilo que ele verdadeiramente Vai fazer Que é Vai cortar no primeiro ano Mas a seguir Como aquilo O dinamismo Pode não funcionar muito bem Vai ter de aplicar Aquilo que ele sempre soube aplicar A austeridade Sim, é possível E a partir daí Corta tudo É possível que o doutor Montenegro Diga algumas coisas Na campanha Que não acredita mesmo Como o doutor Passos Coelho Teve de fazer Infelizmente Teve de fazer Quero acabar com a austeridade O doutor Luís Montenegro Diz que quer salvar o SNS Se calhar são coisas Que nós vemos Epá, isto é horrível Mas se calhar são coisas Que ele tem de dizer Tem de dizer Mentiras para as pessoas Fazerem aquilo que está certo Porque as pessoas Às vezes não sabem Não sabem Não sabem votar No que está certo Sim Mesmo na questão das reformas Ele tem de Fazer cara séria A olhar para a Câmara Quando diz Que não foram cortadas As pensões Acima da memoranda Da Troika Quando foram Porquê? A ideia é Criar na cabeça das pessoas A dúvida Mas Então quando eu fiquei Com menos dinheiro Durante a Troika Isso foi Se calhar foi do socialismo Foi a crise provocada Pelo Engenheiro Sócrates Exato Sim O Engenheiro Sócrates Que também foi abordado no debate Mas já falamos mais sobre isso Voltando ao dos pequenos Houve também outras pessoas Que não eram de chega lá Houve por exemplo Aquele senhor Doutor José Manuel Coelho Que estava lá Sim Mas não sei Não sentiu que Se calhar o estúdio Estava muito quente Que ele a meio do debate Adormeceu Não sei se reparou Sempre que mostrava Imagens de lado Ele estava quase a dormir E o doutor José Manuel Coelho Se tivesse em tronco nu Se calhar estava mais ativo Estava Ele é o único deputado ali Que eu já vi em tronco nu Sim é verdade O único deputado Não é o único candidato Daqueles que eu já vi em tronco nu Esse Ninguém tira isso Sim Mas isso é uma questão da madeira Ele perdeu-se isso um bocado Ele estava muito normal Ele estava muito normal Ele deve ter visto agora Há tantos palhaços no parlamento Que eu vou Se calhar baixar um bocado Sim O meu nível E parecia uma pessoa normal Parecia sim Triste isso Perdeu a essência Sim é verdade O outro sem boneco Este sem De camisola De camisa e gravata Camisa e gravata O rir O partido do Tortinho de Rancho Sem o doutor Tinho de Rancho Incrível Mandaram para lá uma senhora Que ela disse A nossa estratégia agora É não parecemos tão estúpidos Porque se não mandamos o doutor Sim 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 Ela disse isto Pronto nas palavras Sim Mas disse Disse que o doutor Vitorino Muitas vezes era caricaturizado E ridicularizado E portanto Pronto Mandaram uma senhora Que tem ar Que em janeiro Compra os ovos todos da Páscoa Para os sobrinhos Não tem Digamos assim Acabou por ser também estratégica Porque o Vitorino Apesar de ser uma pessoa Muito inteligente Era muitas vezes incompreendido E até De certo modo Chegava a ser ridicularizado E portanto Aqui estou eu Para dar Uma nova Maneira De expressar Digamos assim As nossas ideias Eu acho que ela tem o doutor Tino No macabro Tipo Misery Quer dizer Então eu parti do doutor Tino O que é que nós temos? Temos o doutor Tino Ah mas mandamos uma pessoa normal Sim A falar dos filhos Disse que a filha dela Na escola Que a comida na escola pública É a comida que não se dá um cão Que eu Eu não sei o que é que os cães anão a comer Pois eu também não sei Mas na escola pública come-se mal Depois também falou do filho É aquela senhora que tem o espaço para artus Sim Dos filhos na secretária Que faz questão de contar a história dos filhos a toda a gente E eu acho mal isso Sinceramente É verdade Depois também tem Cada vez uma menor presença da esquerda radical Tem lá o senhor do partido da morte aos traidores Não não está A doutora Renata Câmara não foi Porque está com um diferente dentro do partido Pronto É pena Mas o único que estava lá radical de esquerda Foi o doutor do PCTP MRPP O doutor João Pinto Eu não sei se será que ele é radical de esquerda Ele teve lá ideias também boas Que ele diz que aquilo que se passa na Ucrânia Não é uma guerra É uma guerra civil Entre ucranianos Entre ucranianos Ou seja ele diz o contrário exatamente do que o doutor Putin diz O doutor Putin diz que aquilo é tudo Rússia Ele diz que a Rússia é toda a Ucrânia Ou seja se calhar o acidente podia invadir a Rússia E transformar a Rússia na grande Ucrânia Portanto naquela guerra ele não vê maldade É pá é lá com eles Muita gente do PCP E são coisas que vêm do tempo do PREC Dizem que o MRPP é uma operação da CIA Ou seja é possível que aquele senhor seja o doutor Jensen Born também E que esteja ali só à espera de ordens Do departamento de estado Para fazer um golpe de estado em Portugal Para o americano Mas aquele senhor O senhor quando olhou para ele Eu pensei que Este senhor já adivinhou a montra de preço certo Para ir umas 5 vezes Sim Não tem aquele ar O MRPP Desde que expulsaram o doutor Garcia Pereira Ou que o doutor Garcia Pereira se auto-expulsou Não apresenta ninguém assim E é triste Porque é um partido que tinha tanto para dar a estes debates Não liga a democracia Mas estes debates Sim E podiam ameaçar de morte alguém Algum burguês Mas não Mesmo a doutora Ossanda Liber Ela diz que é pôr o mar a trabalhar para Portugal O mar deve ter reuniões agendadas com o doutor Aquaman E com o doutor Neptuno Sim, sim Para como é que vamos então Vamos trabalhar com o mar Fazer com que o mar deixe de ser subsídio ou dependente E o que é que temos? Ah temos um O senhor de nós cidadãos O senhor de nós cidadãos quer acabar com a mama toda Ele está muito irritado Está muito irritado Ele fizeram-lhe uma pergunta Ele disse Eu já respondi isso há dois anos Aliás como toda a gente se lembra Toda a gente se lembra Sim, lembra-se E ele vem pensar Mas agora tenho de vir à televisão de dois em dois anos Dizer coisas que eu defendo E que as pessoas podem passar a saber Aquilo que eu defendo As pessoas que vão aos arquivos Vão a RTP arquivos Pesquisem o meu nome E revejam E ele disse uma coisa engraçada Que é que ele tinha 11 anos no 25 de Abril E eu costumo acreditar Imagina ver aquele senhor como criança Ele que no 25 de Abril Cheio de esperança Agora é que vai ser Finalmente vamos ter Não, mas ele dizia que O 25 de Abril piorou tudo Piorou, pois Destruíram a esperança daquela criança Sim E é triste isso É, é muito triste É triste porque começou logo A roubalheira Logo a seguir E ele ficou Isto é sempre o mesmo Ele aos 13 anos Já parecia que tinha 40 Eles são sempre os mesmos A ficarem Gostais Todos Sim, sim E ele disse uma coisa também boa Que é Os jovens todos São obrigados a emigrar Não há condições para os jovens E logo a seguir diz Eu tenho 4 filhos Que estão em Portugal E a minha questão é Ele tem os filhos presos também Numa cave E não os deixa emigrar É isso? Eles ali mortinhos para emigrar E ele não os deixa? Eu acho que os filhos Devem estar a mamar Um tacho qualquer E ele não gosta dos filhos Ah Porque os filhos também Fazem parte do sistema Do sistema Que é Houve vários Pelo menos 2 candidatos A acusar o doutor Carlos Daniel De ser o sistema Ah sim Foi a doutora Ossana A doutora Ossana E o doutor Bruno Fialho E o doutor Bruno Fialho Portanto o doutor Carlos Daniel Estava ali naquela postura Parecia um comediante A fazer um vox pop Sim Mas o doutor Carlos Daniel Lá está Estava a trazer muita ideologia Por exemplo Quando se virou Para o doutor Zé Pinto Coelho E lhe disse Que Então mas desde o 25 de Abril Temos Menor mortalidade infantil Temos mais Maior taxa de alfabetismo Etc Essas coisas todas Que não compensam A roubar a maneira Que aquilo foi O regime prepara-se Para celebrar agora Os 50 anos Do 25 de Abril E eu digo Claramente Não há nada para celebrar Só há para lamentar Foi a maior traição De toda a história de Portugal E por isso Nós queremos refundar Portugal Portanto Temos hoje Menos pobreza e miséria Menos analfabetismo Muito menos mortalidade infantil O estado social Isto é tudo Nada disto é para celebrar Isto são tudo Chavões Não são chavões Ele não pode estar a confrontar Pessoas com factos Como é que se vai Falar Com a pessoa Que Viu Por exemplo O doutor Bruno Fialho Que tudo o que aprendeu Foi Ele veio para a televisão Dizer que as televisões Não são isentas Certo? E que todo o jornalismo Não é isento E é parcial E deram-lhe oportunidade Numa televisão De ele poder dizer isto E como é que Como é que se vai confrontar Com factos Alguém Que procura Factos alternativos Em canais Exentos Como canais De youtubers Não há hipótese Não há hipótese Eu acho que o doutor Bruno Fialho Ele fez uma aposta Que é Ele acreditava mesmo Por esta altura A vacina já tivesse Toda a gente já tivesse morrido Sim E sobravam as pessoas do ADN Sim Mas eu fiquei triste Com uma coisa que foi Houve lá Vários momentos Lembra-se daquele senhor Que era treinador De esporte de futebol O doutor Otávio Machado Sim Houve lá vários momentos O doutor Otávio Machado Que era Deixaram no ar coisas E o doutor Bruno Fialho Deixou no ar coisas Que é As pessoas ao votarem Naqueles que vão votar No dia 10 de março Não estão a perceber O que é que vai acontecer Na Europa É que em breve Vai acontecer uma coisa muito grave E ele nunca disse O que é que é Essa coisa grave Deve ser Deve começar a disparar A vacina Ah Finalmente Finalmente Aquela ligação Ao 5G O doutor Carlos Daniel Teve mal Logo na primeira intervenção Para o doutor Bruno Fialho Porque o que lhe disse foi Há dois anos O problema do ADN Era a questão Da pandemia E contra Com algumas posições Contra a pandemia Mas agora Esse não é o tema do dia O que é que vocês têm Para apresentar E desarmou logo Porque eu aposto Que ele vinha Com resmas de folhas Para vir falar Do 5G E do microchip E de repente Desarmou E ele ficou quase Sem conteúdo Para falar Nas próximas intervenções É triste Quando se faz isso Acho que só nos falta Falar Da doutora Inês Qualquer coisa Do Volte Sim A consultora A consultora Sim Ela parece uma consultora Da Deloitte Que vai fazer Powerpoints Às empresas E então O Volte É um partido Que existe Noutros países Da Europa Na Bulgária E não sei o que E já elegeu Deputados E então é tipo Franchise Eles são Franchise português Do Volte Eu sou o Subway É o Partido Para as pessoas Que foram de Erasmos E ficaram Ah Eu conheço Outras culturas Qualquer coisas Fiches A agenda deles É implementar Boas ideias Por oposição Aos outros partidos Que são só Ideias medianas Sim São outros partidos Que não viajam Só pensam em Portugal Eles não Eles vamos Olha Educação Finlândia Habitação Áustria E vamos buscar Medidas à direita À esquerda Fazer tipo Frankenstein Para um país perfeito Frankenstein bom Bom Ok Bom Porque ela depois diz Ah para a habitação Vamos buscar ideias boas À direita e à esquerda E eu concordo com o metade Do que ela diz E depois diz coisas tipo Ah vamos buscar O exemplo da Finlândia Em que se valorizou A profissão dos professores E não sei o que Mal não sei de valorizar Porque o 7GPT Está por aí Sim Depois tem também Aquela ideia Da flexibilização Do trabalho Aí já é bom Essa é uma boa ideia Que é como há Muita precariedade E economy Vamos nivelar Mais por baixo Porque a concorrência Desleal Já existe Flexibilização Do trabalho A precariedade É precisamente As pessoas Não se agarrarem Aos trabalhos Que têm Mas ainda há pessoas Com o trabalho De estável E temos de tirar Isso a essas Para também criar Alguma competição No mercado de trabalho Pronto Faltava falar Do partido Volto E acho que Arrumámos tudo Os partidos pequenos Não vale a pena Desenvolver mais Porém não Não até porque Eles desenvolveram Mais do que isto Foi excelente Devia haver sempre isto Devia haver sempre isto Eu queria que houvesse Hoje outra vez Faltou Senti falta Do POS Do POS Eu senti falta Do CDS Senti falta Do Doutor Gonçalo Da Câmara Pereira Partido monárquico Ali caramba Falar sobre Como são os gajos O Doutor Montenegro Nunca lhe vou perdoar isto Acho que ele devia ter Feito a AD Depois deste debate Pois o Doutor Nuno Melo Era a hipótese De ele brilhar ali Já viu Naquele Era incrível Fogo É que não deixaram O Doutor Nuno Melo Ir à televisão Pois Ele ainda o queriam mandar Para o debate Com o Livre Sim sim Caramba Foi pena Foi pena Foi pena mesmo No dia anterior Tivemos o debate Dos dois grandes Sim A final das Champions Os debates Que foi um debate De 70 minutos Entre o maior estadista Que Portugal já teve Sim Ele demonstrou Aqui O Doutor Luís Montenegro Provou de vez Que não há outra alternativa Para Portugal Não E o radical Os choramingas Doutor Pedro Nuno Santos É Que fez Uma figura ridícula Fez Sempre para interromper Doutor Montenegro Sim Só ele é que interrompe Não Quando o Doutor Montenegro Interrompe É para explicar melhor as coisas É para ser construtivo Quando o Doutor Pedro Nuno Santos Interrompe É batota É É para demolir O raciocínio Do Doutor Montenegro Para impedir Dispressar as suas ideias superiores Doutor Montenegro Que tem um raciocínio profundo Tem E ele perde Se for interrompido E foi triste O Doutor Pedro Porque é fácil interromper O Doutor Pedro Nuno Santos Porque as coisas que eles estão a dizer É superficial É É sempre a mesma cassete É ligar a cassete E foi um debate Marcado por um protesto De polícias Uma coisa saudável Em democracia A porta do Capitólio À porta do Capitólio Que era onde estava a decorrer o debate Para Eu não sei o que é que eles querem É só chamar a atenção Porque estamos em campanha Foi uma manifestação ilegal De polícias E foi a primeira questão do debate O Doutor Montenegro Deu a resposta certa É Podem fazer À vontade E eu vou responder as reivindicações O Doutor Pedro Nuno Santos Disse uma coisa Horrível Que foi Tudo bem Compreendia Mas que não ia ceder à coação A polícia tem armas Ele dá uma resposta destas Mostra que é uma pessoa irresposta Irresponsável Que está a ser A antagonizar Pessoas que lhe podem mandar um balásio Mostra mesmo Aquela irresponsabilidade É Já o Doutor Montenegro Foi um estadista Que disse Senhores polícias Tudo bem Uma pessoa Quando é mandada a parar Numa operação stop Não É para o polícia O Doutor Pedro Nuno Santos Aqui foi para o polícia Ele deve ser Ele está a fazer Está a espicaçar Os polícias Para ver se eles o atacam Para depois Fazer táticas vencedoras Como Ai fui atacado Levei um tiro de um polícia E agora vou ganhar eleições Como o Doutor Cabeça de Leia Lembra-se Quando ele levou com um pacote de chicletes em Setúbal Eu acho que eles estão a preparar uma dessas Para estas eleições Não acha o Doutor? Acho que sim Uma Da polícia não pode ser Porque o Doutor Cabeça de Leia É amigo da polícia Mas há alguém de esquerda Tipo Ah sim Sim Porque eles são muito populistas Um imigrante Tipo Ah este senhor de Bangladesh Quis envenenar-me com um Big Mac Do Baritz Um kebab Um kebab Ah eu pedi um duro Um kebab E ui O atentado Vinha com cianeto Não o atentado via diarreia explosiva Porque não E ele quis matar com diarreia O Doutor Bolsonaro procura muitas vezes Que o público fique do lado dele Quando tira selfies Quando vai tirar fezes pelas narinas Sim E consegue Ficam com pena dele Ah coitadinho Coitadinho Tanto cocó que ele tem ali dentro Tanto cocózinho O Doutor Pedro Nuno Santos Então Deve ser daqueles Que quando Está numa operação stop Que recusa-se a superar o balão Ah porque eu tenho direitos Percebam E Aí ele diz isso Quando estou na hora É desobediência Sim É desobediência É um desobediante O Doutor Montego Não sei se o Doutor reparou Durante o debate Ele Se ele for primeiro-ministro Vai ser Se ele for Vai ser Vai ser Já é Só pode ser No meu coração já é Só pode ser Viu alguém com maior Pose de Estado Do que o Doutor Montenegro Não há ninguém E o Doutor Montenegro Se ele for Primeiro-ministro Quando ele for Primeiro-ministro Vai ser o segundo Primeiro-ministro consecutivo Do PSD Sem lábios Pois é O que mostra Que esse atributo Não ter lábios É um grande O Doutor Cavaco também não tem Mas é mais de venho É mais do lábio recuar Ele quando era novo Acho que tinha Não tinha lábio Não tinha não Todo chupadinho sempre Estava ali sequinho Sabe Até os lábios foram para dentro Uma pessoa Quando houve aqueles Aqueles tiktoks De motivação Nenhum fala disso Será que o Doutor Cabeça das Leia Lame-se muito Para ver se os lábios desaparecem? Deve ser Deve estar a querer Corrê-los com saliva Pois Ele faz Será que ele acha Que aquilo gasta? Deve ser Porque ele percebeu Que isso é o segredo De ser um grande estadista É Ausência de lábios Ou seja Queria ser semito Através da Doutora Kylie Jenner E não sei o que Os lábios carnudos É que é Mas não Não ter lábios É eficiente Pois O Doutor Pedro Nuno Salhos Tem lábios bem bujudos Pois tem Já isso se vê Já isso se vê O Doutor António Costa Também tem Pois tem É verdade É a diferença De que é um líder De um mau líder Isso é verdade Sobre assuntos O debate O Doutor Montenegro Falou sobre Contas Não falaram sobre Não falaram sobre Barrar um por cima do outro Sim Foi uma gritaria Aquilo Não se podia Foi uma chifrineira A Doutora Clara de Sousa Para mim ganhou o debate Sem dúvida Sem dúvida O Doutor Luís Montenegro Ainda a mandou calar Lá algumas vezes Ou ignorou Não, não Ignorou Muitas vezes O Doutor Montenegro Nesse aspecto Nota-se Após Testadista Que ele tem Que é Ok Senhora A senhora está a falar Mas eu vou falar Daquilo que eu quero Não é portarmos Numa sociedade woke Que eu agora Vou ouvir senhoras E dizer aquilo Que elas Vou responder Às perguntas delas Não Eu também sou Uma pessoa De pleno direito E vou responder Aquilo que tenho preparado Porque posso não ter preparado Para as perguntas Que me está a fazer O Doutor Montenegro Teve lá Um dos momentos Preferidos Foi quando o Doutor Pedro Nuno Santos Acusou o Doutor Montenegro De estar a mentir Em relação aos cortes Das pensões E mostrou uma coisa De polígrafo E não sei o quê E o Doutor Montenegro Eu não admito Uma coisa em estar a mentir Eu estava a mentir Eu sim Mas estava a mentir Para já Por uma boa causa E depois Lá está Ele não admite Que digam Que está a mentir Não quer dizer Que ele não esteja a mentir Quer dizer que não quer Que digam Que ele está a mentir Claro Isso é importante É uma técnica Que se pode usar Numa discussão Num casal Por exemplo A sua esposa Chega ao pé de si Onde é que esteve Onde é que esteve Ah estive em casa De um amigo Ah está a mentir Eu não lhe admito Que esteja a mentir Não Acabou os argumentos ali Uma coisa é Eu ter estado a mentir Outra coisa é Ela dizer que eu sou mentiroso Nesse aspecto Eu não lhe admito Que me chame mentiroso Porque eu não sou mentiroso Então mas não esteve Estive Mas não lhe admito Que me diga Que eu estou a mentir E ganha todas as discussões Doutor Montenegro Usou várias técnicas dessas Por exemplo Outra técnica Incrível Para desmontar Qualquer argumento É dizer Engenheiro Sócrates Ah isso foi Foi Ele conseguiu É assim Tem um lado perverso Porque Ele diz Engenheiro Sócrates Quando o doutor Pedro Nuno Santos O acusou De ter Estado ao lado Do doutor Pedro Passos Coelho E na cabeça Do doutor Montenegro Ele ouviu O doutor Passos Coelho E teve de repostar Com o engenheiro Sócrates E eu acho Nesse aspecto Acho que teve Mal no momento Em que utilizou O joker Doutor Sócrates Porquê? Porque de repente As pessoas podem pensar Que o doutor Pedro Passos Coelho É igual ao doutor Sócrates E não é Mas ele tinha de dizer aquilo Na altura Sócrates Iriceira E acabou ali Aquele momento Ganhou o debate É Eu acho que ele devia ter dito Aí sim Que Devia ter dito O doutor Montenegro Devia ter dito Ah eu sei que a seguir Vão Ele fala assim não é? Mais ou menos sim Eu sei que a seguir Vão dar notas Este debate E sabe porquê Que na altura Do Sócrates Não davam notas? Porque ele ficava Com elas todas Assim o momento de revista À portuguesa Ficava lá Puma Ele metia ao bolso Sim E depois Ele várias vezes Disse ao doutor Pedro Nunes Santos Ah o senhor está muito nervoso Que é uma técnica também Boa para usar em discussões Que é aquela técnica Que é o instrutor de yoga Olha acalme-se Faz favor Que a pessoa enerva-se mais É O instrutor de yoga E mesmo não houve discussão Quando uma senhora está muito exaltada Oh senhora Acalme-se Quando as senhoras estão a gritar muito É a melhor técnica Quer dizer acalme-se Faz favor Ele já tinha dito A doutora Inês Sousa Real No debate dela Em que ela o acusou De uma forma desleal Está muito ritmada Está muito ritmada Estrutou de Zuma E ela começou a acusá-lo de coisas Ele tem lá o doutor Gonçalo Câmara Pereira Que diz coisas como A violência doméstica pode ser justificada E coisas do género E ele disse Oh está aí a usar o seu estatuto de mulher Para se armar em vítima E ele O doutor Montenegro Ele sabe Sabe Ganhar todas as discussões Tem ali Todos os argumentos vencedores Na ponta da língua No entanto Houve muitos comentadores Inclusivamente Uma desilusão O doutor Bogalho Que deram a vitória Ao doutor Pedro Nuno Santos Neste debate Houve E na 5 notícias Com exceção Deram feedback construtivo Que é Ele ganhou Durante o debate Mas o doutor Pedro Nuno Santos É como quem diz O doutor Luís Montenegro Perdeu Mas porque foi demasiado Boa pessoa Pois E esse é um defeito Que ele tem Aliás Até acabou por ganhar Como foi tão boa pessoa Pois E sobretudo O doutor Bogalho Dá uma nota Lá está sofrida Deu uma diferença De um valor 7-6 Mas logo a seguir disse Em termos de debate Porque em termos de postura De credibilidade Para governar Tiveram taco a taco Foi Que é Sim Esse requisito Devemos fazer referência Àquilo que foi Segundo muitas pessoas O melhor debate Das legislativas Doutor Cabeça de Gleia Verso doutor Rui Tavares Ai foi Foi incrível Foi espetacular Em que o doutor Rui Tavares Começou o debate A falar sobre uma situação pessoal Foram usadas Fotografias Que foram tiradas À socapa No colégio Do filho Por pessoas do Chega E que foram divulgadas Nas redes sociais Para usar Legitimamente Claro Aquele argumento Que ele é um hipócrita Que tem o filho num colégio Sim E o doutor Rui Tavares Acusou o Chega De veicular esta informação Quer através da partida Imagem do filho Quer como fez O doutor Pedro Frazão No parlamento De trazer este motivo pessoal Sempre como arma de arremesso E o doutor Cabeça de Gleia Ai teve em grande Ele disse Ai eu não sei de nada Mas espera lá O senhor tem um filho Numa escola No colégio privado É que se tiver Era uma hipocrisia Ou seja Eu não sei de nada Mas agora que sei Vou usar este argumento Para arrasá-lo E bem Porque o doutor Rui Tavares Não tinha nada Que trazer esta situação pessoal Sim É verdade Era a mesma coisa Por exemplo Acusarmos O doutor Pedro Frazão De Sempre que faz Sexo com a mulher Não ejacular Para ter filhos Se ele desperdiçar Se ele desperdiçar Porque já sabe Que é para procriar Se ele tiver É um hipócrita Ah eu vi Na sua casa de banho Vários papéis higiênicos Com o Semen Que não utilizou Para inseminar a sua esposa Lá está Esta hipocrisia Tem de funcionar Para os dois lados É verdade O doutor Rui Tavares Ele explicou Não tinha nada Que dar essa satisfação Mas explicou Disse que tinha um filho Num colégio internacional Porque a esposa dele Está na carreira diplomática E a qualquer momento Pode ser colocada No estrangeiro E é uma forma De Prosseguir estudos De garantir O currículo De que há uma continuidade Do currículo Independentemente da escola Não é desculpa isso para mim Não é desculpa É uma hipocrisia Uma hipocrisia Pronto Podia estar na escola pública Que não tem essa hipótese Mas tem de estar Na escola pública Não interessa Se a criança Continua a estudar ou não O que interessa É que os pais Não sejam hipócritas E o doutor Cabeça Desleia Teve aí Temos de elogial Porque ele Podia ter dito Ao doutor Rui Tavares Olha Lamento que tenham usado A sua vida pessoal Para atacar E continuar de debate Mas não Ele disse Já que O doutor Pedro Frazão Se deu este trabalho Eu vou aproveitar E vou puxar isto Mais para a lama E foi excelente Depois houve Houve acusações Finalmente Houve referências Ao doutor Soros Ao doutor À Venezuela À Coreia do Norte Houve várias referências Houve várias referências Ao Antissemitismo latente E que ainda não tinha havido O que foi Ótimo Em termos de Pelo menos Foscura de temas Nos debates televisivos Ele acusou também O doutor Rui Tavares De querer ter assassinos À solta E violadores Ah sim Que é uma acusação Bastante relevante Tendo em conta Que no partido dele Estão lá os fotógrafos todos De crianças Nas escolas Sim Portanto acho que faz sentido Que ele seja assim Então para a justiça E foi um debate Que claramente Segundo os comentadores Foi o que mais gostou Foi o que mais gostei Claro Então uma pessoa vê o debate Pelos serem educados Não Vemos é Pelos andarem à porrada É entretenimento Sim Aliás uma pessoa vê Perfeitamente Que Quando os comentadores Dão as notas Há muito fator Entretenimento por ali Que é Isto foi uma conversa As pessoas mudaram de canal Mudaram todas Para o Domingão Os debates têm de ser Para as pessoas divertirem E nesse sentido Houve muitos comentadores Que perante Esta situação Deram melhor nota Ao doutor Cabeça de Geleia Porque foi mais eficaz Aqui a questão É que nós temos Que nos entender Em relação a uma grelha Com que analisamos os debates Porque se é para medir As coisas aberrantes Que André Ventura Diz sempre Então Nós estaríamos aqui A fazer nada Porque André Ventura Tem sempre zero Agora E isso seria mal Para as televisões Para as rádios E para os jornais Portanto Se queremos olhar Para os debates Do ponto de vista Da eficácia Rui Tavares foi Sovado hoje Não há outra hipótese Não há outra Consideração a fazer Foi Sobretudo Mais uma vez Eu aqui vou sempre citar O melhor comentador Do momento O doutor Bogalho Em que Perante o início Do debate Em que o doutor Rui Tavares Traz para o debate Político Uma situação particular Que é terem-lhe tirado fotos E ser usado Como arma de arremesso Político Ele apodou Este momento Do doutor Rui Tavares Como Uma palhaçada Uma palhaçada Uma completa palhaçada Só que O ponto é que nós Não estamos à espera De palhaçadas Vindas do livro E o livro começou este debate Com uma enorme palhaçada E triste Que triste Não estava à espera Disto Que triste Que palhaçada Ele trouxe isto E eu achei isto Uma palhaçada O doutor Bogalho Ele tem um talento Extraordinário Eu vejo muita gente A denegrir o trabalho dele A dizer que ele Só está lá Por cunhas E por nepotismo O que é verdade Mas isto também Não é mau Não sei se é verdade Porque uma coisa Era estar numa empresa pública Estar na RTP Aí é desconfiar Agora está Numa televisão Independente E privada Portanto chegou lá Com mérito Sim Seja seu Como o próprio CEO Dessa empresa Seja seu Seja mérito Da sua família Exato Eu que estou a dizer O nepotismo Não é uma coisa má O nepotismo É uma forma De meritocracia Exatamente Que é meritocracia Que pode ser transmitida De geração em geração E até pode ser verdade Mas ele também É muito talentoso Ele tem aquele talento Que é falar à velho É isso Que é Ele é um jovem Que fala à velho E os outros velhos Afinal Eu até penso como um jovem Faz com que os outros mais velhos Citam os jovens Só por estar ao lado dele Sim Isso é um talento impagável E ninguém o pode negar E nesta situação Ele chama a palhaçada Ao facto do Dr. Rui Tavares Se preocupar com o filho Ou querer Chamar a atenção Para o facto De o Chega Fazer esse jogo desleal Claro Ser uma palhaçada É bom E a esquerda Não pode ser hipócrita Porque Logo a seguir Eu vi este debate No X também De muitas pessoas Terem usado Imagens Dos filhos Do Dr. Pedro Frazão Que o próprio Partilhou No seu No sua página Do X Como A dizer Ai também andam a partilhar Imagens do meu filho Imagens que Andam a repartilhar Imagens que eu partilhei E ia dizer Olha aqui a filha Do Dr. Pedro Frazão Na televisão Nem era a filha Do Dr. Pedro Frazão Era Olha aqui uma menina Tão parecida com a Dra. Marta Temido E só depois é que Souberam que ela era Filha do Dr. Pedro Frazão Não é por as pessoas Estarem na televisão Ou por o Dr. Pedro Frazão Usar a sua família Para fazer propaganda política Que isso dá o direito Às pessoas De repartilharem As imagens Que ele partilhou Não tem de partilhar Mas ninguém andou A perseguir os filhos Do Dr. Pedro Frazão Não é? É a mesma coisa É a mesma coisa É tudo igual É tudo igual Não há diferenças Não Há boatos Há cerca dos filhos Do Dr. Pedro Frazão Sabe disso Quais? Já reparou que eles São todos loirinhos? Ah Mas isso Eu não sei como é Que o Dr. Pedro Frazão Era em criança Se calhar Porque ele pintou o cabelo Não, não Não estou a falar disso Se calhar O que ele fazia Com os cavalos a sério Fazia com cavalos É possível Pois não sei Agora Falando sobre Um balanço total O que é que o Dr. acha Que ficou a faltar Aqui nestes debates? Zofilia O grande tema O grande tema Que está No programa Do Chega E que Não houve Uma única pergunta Aos partidos Acerca daquilo Que eles querem Fazer Em relação A zoofilia Que é preciso ler Vou ler sequer A medida 351 Do programa Do Chega Que é Combater a zoofilia E fazer um diagnóstico Desta prática em Portugal Eu adorava Ter estado Na reunião Em que decidiram Escrever isto No programa Eu adorava Isso Adorava saber Quem é que propôs Esta medida Acho que foi o inimigo Dr. Pedro Frazão Não sei O que é certo É que Alguém Deve estar Muito desconfortável Do que acontece Nas convenções Do Chega E Alguém disse Ok O programa está fechado E houve alguém Muito tímico Que disse Eu gostava Que houvesse Um combate À zoofilia Porque É assim Que dados é que tem O senhor de zoofilia Em Portugal Deixa-me só fazer Aqui uma pesquisa Não temos dados Mas vamos fazer Um relatório Vamos fazer Um censos Sim Eu preciso de saber É assim Aliás Mas quando chega For governo Uma das perguntas Dos censos É Quantas vezes É que tem Relações sexuais Com animais É assim Eu não sei se a zoofilia É um problema Mas eu preciso de saber Quantos portugueses É que andam a comer animais Preciso Sim E preciso de entrevistá-los todos E de os conhecer Se quer é o Dr. Pedro Frazão Queira fazer networking Não há dados Mais nenhum partido Teve coragem Nem o PAN Teve coragem De pôr isto no programa Já agora podemos fazer Aqui um bala Falar de algumas medidas Eles devem ter lido Uma notícia Do Correio da Manhã Peles vistos Houve um caso Em tribunal Em que um homem Admitiu em tribunal 11 crimes Em que ele confessa Que tinha sexo Com galinhas Enquanto a mulher Filmava É um tema relevante Acho que os portugueses São todos preocupados Com isso Ainda bem que o Chega Vai fazê-lo Eles têm a medida 30 Que é reintroduzir A utilização Dos símbolos nacionais E de justiça Nos tribunais Recuperando mobiliário E objetos representativos Da cultura portuguesa Promovendo respeito nacional Pelos tribunais Dignificando a sua imagem E esta é logo a 30 Ou seja É das primeiras Que está lá Que é Vamos fazer decoração interiores Sim Nos tribunais É positivo O que é que o doutor acha Que falta para decorar os tribunais O que é que são símbolos nacionais? Deve ser galos de Barcelos Naperons Acho que os juízes Em vez de usarem aquelas perucas Que os ingleses usam Vão ter de usar Naperons na cabeça Ok É um símbolo português E em vez das togas Vão usar shiles Sim É Tricutados por a voz Ou barretos de campinos Ah sim Os próprios tribunais Vão ter tapetes de arraiolos Sim Ou vão os juízes vestidos de caretos Ah se calhar Para aqueles processos mais importantes Vão vestidos de caretos Também para meter medo aos Pois os juízes Hoje em dia Para mostrar a sua independência Devia ser como os carrascos Que tapavam a cara Deviam ir vestidos mesmo de caretos Sim E as pessoas Ah vai entrar o doutor juiz Juiz quem? Pois porque eles podem Careto 2 Eles Para não serem intimidados Não é? É Eu gostei de outras medidas Do programa de Chega Nomeadamente aquelas Que já estão implementadas Como o IVA da Construção Sim E aquela que é Fortalecer os laços Com a União Europeia Que é aquelas medidas Que se propõem Olha temos de encher isto Nas eleições passadas Acusaram-nos Só temos um programa De 9 páginas Portanto se calhar Vamos desta vez Vamos fazer coisas Que não precisam de ser feitas Sim Mas tem outra Que é Como é óbvio A disciplina de cidadania É algo Eles dizem que querem Que passe a ser opcional E o seu currículo Segura imparcialidade ideológica Priorizando a inclusão De conteúdos voltados Para a literacia democrática E financeira Sabemos bem Que a literacia financeira Não tem qualquer Conotação ideológica Desde que ensinem Princípios neoliberais É o pai rico Pai pobre É ler o pai rico Pai pobre Outra é Determinar a formação Académica específica Do corpo docente Que possa lecionar A disciplina De cidadania Desenvolvimento E projetos de educação sexual Não dizem a qual é Que é a formação Académica O que é que acha Que deve ser É doutora Tânia Graça Ah não Não pode Não pode Não Ou seja Então alguém De educação sexual Tem de ser alguém Que não perceba De sexualidade Sim Alguém Um incel Tem de ser um incel Sei lá O olho Podia ser o orientador Do Do doutor Cabeça de Leia O padre Assim que ele tiver A questão Que ele Elibar E provar Que não tem nada a ver Com os casos de pedofilia Assim que limpar O seu nome Podia ser ele Sim Acho que devia Porque as pessoas As pessoas Eu estou a falar de dizer isto As pessoas que devem falar Sobre sexo São aquelas pessoas Que não têm sexo Ou que têm sexo De forma alta Pronto Educação sexual São imparciais Têm de ser imparciais Educação sexual Não devia existir Da mesma forma Que não existe Educação respiratória Não é? Uma pessoa Não aparece ninguém A dizer Agora inspiro Oxigênio E inspiro De oxigênio Carbólico Os cães nunca tiveram Educação sexual A única coisa Educação sexual Não tiveram e fazem E fazem E nós também Somos assim Portanto A única coisa Que se via fazer A educação sexual Era ensinar-nos A controlarmos Este instinto Animalesco Sim Que é A introdução Ao uso Do silício Do silício Ou Dar uma sapatada No pênis Muitas vezes Sei lá Fazer mesmo Sabe aquele jogo Das chapadas Que está muito na moda? Sim Em que se vê pessoas A dar chapadas Umas às outras Por que não fazer isso Entre amigos E dar chapadas De pênis Imaginar uma ereção Num balneário Alguém vai lá E faz o jogo De pau Dá ali uma chapada De lado No pênis E aquilo Baixa logo Por exemplo Sim Ensinar a educação sexual Ensinar a controlar O instinto Sim Não é desenvolver O instinto Por exemplo Eu já estou a imaginar Domar o bicho Exatamente Deve-se chamar mesmo Domar o bicho E que Já estou a imaginar O senhor padre Aquele que foi O professor Doutor Cabeça Desleia Diz assim Ok Vamos ter a primeira aula Meninos mais Em latim Porque ele dá missas Em latim Por isso a educação sexual Também devia ser em latim Baixem todas as calcinhas E agora Masturbe um bocadinho O colega do lado Que é Começa a dar Pronto Já estão todos diretos Eu vou verificar E ele vai lá Com o indicador Ver se dá assim Na glând A ver se aquilo Vai para baixo Imediatamente E se for para baixo Estou a sumir Que é só para rapazes Essas aulas É Vai para baixo Se for para baixo O próprio padre Diz Não Temos de meter isto Bem direitinho Ele Ok A partir do momento Que eles estão todos diretos Ele a seguir vai lá E dar reguadas Naqueles pênis A dizer Tem de baixar Baixa o bicho Pá Baixa o bicho Pá Baixa o bicho Pá E Pumba Deixar tudo murchinho Isso para rapazes Para meninas Para meninas Nem sei como é que se faz É introduzir o cinto Castidade Com os dados biométricos Do pai Ou seja Se elas quiserem retirar Ah como tem no telemóvel Tipo Mete lá O indicador O indicador Ou reconhecimento Cara É só Reconhecimento facial E basta isso Não é preciso mais Agora É sobre o crescimento Da extrema direita Tem-se falado muito Do papel do tiktok E o chego É muito ativo No tiktok E É pena O doutor Pinto Coelho Não haver tiktok Nos anos 90 Senão ele hoje Era o líder do país Mas o doutor Cabeça Desleia Lançou um tiktok Incrível esta semana O doutor viu Quer explicar o que é o socialismo? Sim É um tiktok Em que ele Chega ao pé de um senhor Mas a iniciativa liberal Já tinha um igual Não tinha? Não era um tiktok Era um vídeo Cerveja Era o doutor Bernardo Blanco E o doutor Coutrinho Figueiredo Cada um com o seu filho E o doutor Coutrinho Figueiredo Ia ao fino Do doutor Bernardo Blanco E dizia O socialismo é isto E tirava-lhe um copo pequenino De lá de dentro De lá de dentro E ele conhecia o tiktok liberal O seu salário líquido É mesmo líquido Bebe a cerveja inteira Sim O doutor Cabeça Desleia Foi menos subtil Ainda menos subtil Ok Que foi Tirou dinheiro A uma pessoa Socialismo é tirar dinheiro É quem trabalha Tirou-lhe assim uma nota E foi dar A um sem-abrigo Para dar aos que não fazem nenhum Portanto É este tipo De conteúdo sofisticado Tipo malucos do riso Que está a radicalizar as pessoas Porque as pessoas veem isto Do tiktok Sim de facto é isto De facto O socialismo É impostos E temos de acabar Com os impostos todos E eu não sei Como é que o doutor Cabeça Desleia Quer acabar com os impostos E ao mesmo tempo Aumentar Tudo É dinamismo É o dinamismo Sim o dinamismo Caramba É preciso explicar tudo Coisas racionais Dinamismo É O combate político Agora faz-se no tiktok Portanto nós estamos aqui A discutir debates Para aqui Sim Então Vamos acabar isto Vamos acabar Já está Deixe um hashtag The theme Must end To save this country All connected Through music And dance And just The dolphins In the ocean They talk to us And they want to be our friends They are the best Acho que está tudo dito Ok Até para a semana Jovem conservador de direita Podcast Guest Guest Tchau 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 Tchau